Música Todo mundo vai estar de olho em Frank Lampa, excelente em 2x5, arriscou, olha a chance, golaço, gol! E pra quem não percebeu, a ação já começou. Falta, ida. Diego Fornã, gol! A metida de bola, vai chegar nele sim, vai chegar. Chance pra Diego, a batida! Definitiva, precisa fazer mais um. Skolls, vai meter pro gol, Diego Fornã, gol! Fornã, Diego Fornã, gol! Skolls. O Diego Fornã, Diego Fornã, gol! Uma falta muito perigosa. Quando o adversário comete falta numa posição... Diego Fornã, golaço! Um gol inacreditável! Claro que a gente tem que perseverar, tem que ser resiliente, palavra bonita, tem que se superar. Música Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!